Jornal de Mato Grosso. Oferecimento. SIC Construção Construindo Ideias. Sim, a sua escolha em TV por assinatura. E Casa Domingos. Há mais de 40 anos, uma casa de amigos. O Jornal de Mato Grosso de hoje começa com exemplos de pessoas que mesmo em momentos de dor se lembram de ajudar quem precisa. Eu estou falando de famílias que perderam pessoas queridas agora no feriado de Páscoa e decidiram doar as córneas para outras pessoas que estavam na fila dos transplantes há um bom tempo. Mesmo na dor, uma lição de solidariedade. Dona Bernadette com fortos netos ainda pequenos. O pai deles perdeu a vida por causa de um tênis e alguns trocados na carteira. Marcos Daniel Almeida, 33 anos, foi morto a facadas no domingo de Páscoa e as córneas foram doadas pela família. Seja feita assim, uma troca. Eu quero conhecer as pessoas que vão receber isso, que vai ficar com a semente que meu filho, né, plantou, que deixou, né. E depois, após a cirurgia, eu também quero ver como ficou. Ao chegarmos no hospital, encontramos José Daylson, de 17 anos. José, e agora, vida nova, né, com olho novo, visão boa, daqui a uns dias. E aí, qual que é a sua expectativa? Continuar estudando, né, e agradecer a Deus. Eu fiquei feliz, né, por isso, né, porque na escola ele não estudava mais, mas a humilhação dos amigos dele, né, hoje em dia é uma vitória. Em Mato Grosso, há um único hospital autorizado pelo Ministério da Saúde e pela Anvisa a fazer esse tipo de cirurgia. E a fila de espera no estado é de cerca de 300 pessoas. Hoje essa fila vai diminuir. Pela primeira vez no estado, 12 córneas serão transplantadas em um único dia. As doações vieram dos familiares que perderam seus entes queridos no último feriado de Páscoa. O transplante de córnea é diferente de um transplante de coração, de rim, porque a córnea é um órgão avascular, então é um tecido que não tem vasos. Então o índice de rejeição é muito pequeno. Tudo depende do receptor. Vamos supor, um paciente receptor que tem problemas prévios na córnea, com acidente perfurante, ou acidente com álcool, ou com ácido, são pacientes que já tem o potencial de rejeição. Isso é diferente. Havendo o consentimento do familiar, as córneas são retiradas e são trazidas aqui para o banco de olhos, onde são analisadas, é feito todo um critério de conservação, de análise, e isso passando por esses critérios, essas córneas são liberadas para transplante. Está em torno de 80 córneas captadas, em torno de 46 doações. José Divino, de 42 anos, veio de Rondonópolis. Uma bactéria fez com que ele perdesse quase toda a visão do lado esquerdo. E há oito anos, o músico sonhava com esse dia e com a possibilidade de voltar aos palcos. Eu já enxergo do olho, eu enxergo bem desse olho, esse olho meu que eu vejo todo, vejo o mundo todo. Mas esse aqui, enxergando dele, ajuda mais ainda, porque de uma visão só é ruim. Faz falta. Na mesma sala, estava Valdeir, que saiu de Salto do Céu para ser transplantado. Há dois anos, o lavrador perdeu a visão em razão do contato com o produto químico. Ser bom, né? Botar a enxergar. Bom para quem está recebendo, ruim para quem está... para a mãe do rapaz, né? E foram os dois, José Divino e Valdeir, que receberam as córneas de Marcos, que vimos no início da reportagem. E esse é o primeiro encontro entre as famílias. Um sucesso, que Deus abençoe você. Foi bom, não senti nada, tudo certo. Que maravilha, que Deus abençoe, que Deus ilumine. Parabéns, então, a todas as famílias que fizeram as doações.